Salve aí rapaziada, estamos aqui para analisar uma luta, um desafio entre o taekwondo estilo ITF contra um atleta Está na descrição que é um atleta do Muay Thai, mas eu não sei se é do Muay Thai ou se seria do kickboxing Parece ser um atleta japonês, portanto muito mais provavelmente seja do kickboxing do que do Muay Thai Mas vamos lá O atleta do taekwondo bem mais solto aí no ringue, claramente dominando o centro do ringue, dominando a luta Conseguiu colocar um high kick de leve na cabeça, muito mais solto, muito mais ágil O atleta do Muay Thai mais centrado, buscando encontrar distância ali, porém sem sucesso O giratório agora bloqueado Lembrando que esse estilo de taekwondo, estilo ITF, é um estilo que busca um pouco mais a força do que o estilo WTF Embora muitos digam que o WTF é mais técnico e mais rápido Mas enfim Eu não sei Deu um bom direto agora né, parece que foi knockdown mesmo, deu knockdown, bom direto Me parece que pegou na ponta do queixo, um golpe bastante contundente É um lutador do kickboxing por ser mais, por ter uma postura mais centrada, óbvio que vai ter os golpes um pouco mais contundentes né Mas ele vai perder um pouco em agilidade Conseguiu colocar alguns golpes também, veja que o lutador do taekwondo vira de costas frequentemente porque é o estilo deles lutarem né É visivelmente no boxe né, o lutador do taekwondo fica bem perdido ali né Só consegue colocar um golpe reto simples, não consegue variar Não tem defesa praticamente de mão Mas nos pés ele domina tranquilamente né, característico aí da sua arte Vamos ver quem vai levar melhor aí Lembrando que eu não assisti essa luta aí, tô assistindo agora com vocês O lutador do mortar consegue colocar alguns low kicks Olha que golpe, que contra-ataque perigoso esse do taekwondo hein Se pega limpo na linha de cintura é um abraço Um chute na cabeça Pegou na guarda Agora o lutador do Muay Thai sentiu um direto ali de encontro Consegue colocar um low kick aí na altura da coxa Giratório perigosíssimo, bloqueado aí pelo kickboxer E o cara do kickboxer tá caçando agora o taekwondo Mas não tá achando a distância Opa, entrou, olha só, entrou um cruzado esquerdo na ponta do que? E aí realmente né A parte de mão aí é bem superior né Questão até de assimilação de golpes aí É claro que se entra um chute daqueles na cabeça do taekwondo que é um chute giratório Não tem chance né Mas aí o cabelo do kickboxer aí conseguiu se mostrar dessa vez Esse combate superior Não deixa de se inscrever no canal pessoal Até a próxima, valeu!